A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 25 a 30 Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo ó Pai Senhor do céu e da terra porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há uma expressão muito antiga, que a pessoa pensa que o que é que é bom? Sombra e água fresca, butina larga e alguém acrescentou jornal sem letra, para não ter trabalho nem de ler. E Jesus faz uma proposta diferente. Ele não quer sombra e água fresca para você, até porque ele sabe que a ociosidade é matriz para os vícios. Ficar à toa, ou pensar que você não vai ter responsabilidade na vida, não traz felicidade. Se nós nos sentimos cansados, e quantos experimentamos este cansaço, é necessário tomar o jugo, o peso suave que vem do Senhor, do Seu amor. Quando temos a coragem de tomar esse jugo, aí nós nos sentiremos felizes, livres, descansados. Descansados de uma forma diferente. Já percebeu quando você passa um dia, fazendo o bem, e chega no final do dia, fisicamente cansado, fisicamente cansada. No entanto, é um cansaço gostoso, que repousa interiormente. Este é o desafio, este é o convite que nosso Senhor nos faz neste domingo, para vivermos a sua palavra. Que toda essa semana que se inicia, seja marcada por essa busca do peso suave, do jugo que é leve, de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto